...dando real ou som, você é tudo pra mim Você que fica assim, eu tô no coro, mas o livro é tudo pra mim É tudo, é tudo, é tudo pra mim Minha vida, minha história, só fez sentido Quando eu te conheci, meus olhos, sua faixa Me levam aonde o que pensei Se às vezes me esconder você, eu me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Eu não consigo viver sem marido Meu filho, minha história, só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Ah, como explicar? Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você